A nossa ideia agora é fazer um debate. Então, a gente já colocou a sala aqui em círculo, num U aqui, propositalmente, para vocês não sentirem professor, aluno. Eu tenho dois microfones volantes aqui na minha mão, o pessoal da equipe pode me ajudar depois a passar. E fiquem à vontade para fazer perguntas para o Lucas, para o professor Rigo. Eu agradeço novamente os dois por terem aceitado o convite, terem vindo fazer as apresentações. Foram apresentações muito interessantes. O professor deu uma visão mais abrangente do processo como um todo. O Lucas foi um pouco mais focado nas empresas em si. Eu acho que foram duas apresentações excelentes. Não devia nem ter feito a minha antes. Até estragou um pouquinho a coisa, eu acho. O Edwin, você coordena as perguntas do chat aí? Se tiver alguma coisa, você passa. Pergunta, gente. Ou comentários, ou colocações. Sintam-se à vontade para se manifestar. Bom dia, pessoal. Eu já acompanho há bastante tempo os cursos aqui no... Eu sou Rogério Molina, sou da Grim, treinamento lá da Paulista. Já acompanho há bastante tempo os cursos aqui do NIC. Já há um tempão eu acompanho, às vezes remoto, às vezes venho para cá. E o IPv6 é um assunto que me interessa bastante. Eu trabalho com essa linha de infraestrutura também. E uma pergunta que é muito comum o pessoal nos treinamentos fazer, e a gente ainda não tem uma resposta comum. Eu não sei, de repente, se o Moreiras ou vocês têm essa resposta mais efetiva. Mas o que eu percebo em alguns eventos que a gente vai, com o pessoal da Cisco, com o pessoal da Netap, às vezes a gente pergunta e eu vejo muitos deles descrentes com relação à aplicação de IPv6. Eu não vejo dessa forma, mas eu ouço muita gente dizer assim, ah, isso é um modismo que não vai pegar. Já cansei de ouvir essas frases. Então, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte. É, efetivamente, em que pé estamos com o IPv6? Qual é a perspectiva que nós temos de migração? Assim, a coisa está parada, estamos tendo dificuldade, ou a coisa realmente vai acontecer em 10 anos, 5 anos? Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Rogério. Rogério. Boa pergunta. E é muito comum mesmo o pessoal falar sobre isso. O IPv6, o professor mostrou, ele surgiu em 94. Em 94, o IPv4 já tinha se esgotado, na verdade. Por que o IPv4 continua ativo até hoje? Porque o pessoal desenvolveu algumas técnicas de preservação dele. NAT é uma delas, blocos a IDR é outra, e assim por diante. Hoje eu já tenho muito mais do que 4,2 bilhões de dispositivos conectados à internet. Muito mais. Então, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo até que você precise ter algo mais do que o IPv4 com suas técnicas de preservação. Um exemplo, Concast. Concast, uma das primeiras empresas operadoras americanas que implementou o IPv6. Por quê? Uma operadora não vai implementar o IPv6 porque acha que é legal, porque é uma nova tecnologia e tal. Eles vão implementar o IPv6 ou para ganhar dinheiro, ou porque eles têm um problema de infraestrutura. E a Concast usava endereçamento IPv4 privado para gerenciar os seus cable modems. E ela passou, em um determinado momento, a ter muito mais cable modems do que o endereçamento IPv4 privado era capaz de endereçar. Ou seja, ela ia botar o IPv4 público para fazer isso? Não. Ela migrou para o IPv6. Então, existem casos práticos. Por exemplo, vocês lembram do tsunami no Japão há alguns anos atrás. Só não morreu mais gente porque grande parte dos sensores de terremoto e de tsunami que tem espalhado, são milhares de sensores espalhados pelo país todo, eles estão conectados na rede da NTT e de outras operadoras. E quando houve o tremor, esses sensores informaram para a população que ia acontecer e você tinha ali pouco tempo para se proteger. E esses sensores todos estão conectados via IPv6. Então, no Brasil, que pé que estamos? Empresas, setor corporativo, TI, não operadoras. Operadoras, deployment de IPv6, infelizmente, zero ou próximo de zero. Operadoras a pleno vapor. Todas elas, sem exceção, fazendo projetos de IPv6 para ofertar para as empresas e ofertar para nós, usuários, banda larga, em residencial e no smartphone. Por que elas estão fazendo isso? Porque elas não têm mais IPv4. Ou os blocos, os endereços IPv4 estão lá, 80% de utilização, 85% de utilização. Isso para uma empresa, uma operadora que vive do negócio de conectividade, é um risco absurdo, absurdamente alto. Então, o IPv6, na visão deles, é a solução. A solução definitiva. Existe uma solução intermediária, o professor adiantou, que são os mecanismos de transição, que eles não são projetos de IPv6, são projetos de preservação do IPv4. Então, a gente vai conviver com esses dois cenários, projetos de preservação do IPv4, com grandes equipamentos que custam milhões de reais, no core da rede das operadoras, fazendo milhões de transações, traduções de NAT. porque você vai ganhar o IPv4 privado. Isso tem uma série de implicações, implicações legais, de logs, de armazenamento do que você está fazendo, armazenagem do que você está fazendo em termos de acesso a conteúdo. Então, você vai ter um IPv4 privado e você vai ter um IPv6. Então, isso é questão de tempo para que isso aconteça. Diria mais um. Parte disso já está acontecendo agora, e projetos de banda larga acontecem em pouco tempo, talvez nem um ano. Eu diria que um dos aspectos importantes dessa mudança, ela está justamente no fato de que gerenciar duas redes, IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo, para qualquer entidade, seja ela operadora, seja ela empresa, vai ser muito mais custoso do que ela migrar rapidamente para a IPv6. Então, eu diria que essa... Como a partir de 300 dias, a gente tem uma chance muito grande de não ter mais possibilidade de entregar IPv4 para qualquer instituição, e nesse momento existe uma necessidade de que as operadoras tenham uma infraestrutura adequada para a IPv6, o tratamento de mensagens que passa por essa rede, ele vai ser muito... O desempenho vai ser muito melhor em IPv6 do que em IPv4. Até porque qualquer tipo de transformação que a gente fizer, seja ela tradução, seja ela tunelamento, são... Ele consome recursos de máquina. Então, se eu puder fazer essa... Essa... Essa comunicação, ser livre dessas traduções, o desempenho aumenta. E a gente sabe o quanto que a gente é adepto à velocidade da rede. Quer dizer, enquanto o processo pudesse ser esticado e todo o núcleo continuasse a ser IPv4, eu também compartilho com a ideia de que não valeria muito a pena a gente fazer a migração. Mas se as operadoras, elas oferecerem IPv6 nativo, essa decisão, ela é quase que imediata. Eu posso dizer que nós, como usuários, a gente tem algumas dificuldades para fazer qualquer tipo de teste mesmo com IPv6. Eu, por exemplo, eu adquiri um equipamento que está habilitado para o IPv6 e montei um túnel. Existem alguns túneis que são permitidos. No caso, eu fiz uma opção na época para a Rio de Cana. Quando eu fui acessar o meu banco, a tomada de decisão de fazer o acesso via IPv6 ou IPv4, ela privilegiou o IPv6. E o meu banco começou a me dar a informação de que alguém estava tentando invadir a minha conta. Porque o túnel, ele saía daqui, ia para os Estados Unidos e voltava. Então, tinha algum americano maluco que estava tentando invadir a minha conta no momento em que eu estava tentando entrar no sistema. Isso me trouxe problemas até o momento em que eu resolvi desativar o IPv6. Mesmo sendo especialista, conhecendo o processo, eu achei melhor, nesse momento, não utilizar esse recurso. Então, eu imagino o que seria para qualquer usuário que tenha menos interesse em fazer esse processo acontecer, quando ele encontra uma dificuldade desse tipo. Bom, deixa eu só complementar aqui. Só queria ilustrar. Vamos ver se... Foi. Só queria ilustrar, né, o ponto que eu abordei antes que algumas empresas aí grandes na internet, como o Google, Netflix e outras já utilizam IPv6, né. Então, só para vocês verem, estou capturando aqui o tráfego do meu computador. Não tem muita coisa aberta aqui, está só o chat do IRC, sei lá, sei lá que aplicação fica trocando tanta coisa. Basicamente, vocês estão vendo endereço de IPv4. Esses números mais estranhos, aqui, FE alguma coisa, 2000 alguma coisa, são coisas IPv6. Então, vamos lá. Você segue aqui o site do YouTube, canal de vídeos do Nick.br. Vamos pegar um vídeozinho aqui, normal no YouTube. Olha que legal o tráfego aqui. Passou, ele carregou o buffer aqui atrás, deixa eu voltar. Tem aqui um, tem agora um, tem agora bastante tráfego IPv6 passando. Conforme ele vai carregando os pedacinhos de buffer, a gente vê o tráfego IPv6 chegando aqui. Mesma coisa aqui, Netflix. Vamos ver um episódio aqui do Terra Nova no Netflix. Então, a gente clica lá, começa a aparecer tráfego IPv6 aqui. Então, os streamings aqui do Netflix, do YouTube, estão todos chegando via IPv6. Então, a pergunta era em que ponto que isso vai ser uma realidade. Estou falando, os gigantes da internet, as grandes empresas, mesma coisa com o Facebook, mesma coisa com o Yahoo, eles já estão usando isso, já estão disponibilizando conteúdo. Na hora que você coloca isso na sua rede, o tráfego já começa a fluir por IPv6 naturalmente. Então, isso, vamos dizer assim, de uma certa forma já é uma realidade. Se a gente pegou num café da manhã anterior, teve o pessoal da Unesp falando aqui. O pessoal da Unesp começou a fazer a implantação de uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, séria na rede, na rede, entre aspas, na rede corporativa da universidade. para os usuários da universidade. O tráfego dele, já 20% do tráfego é IPv6. Teve um evento agora no Rio Grande do Sul, que eu participei, o Fizzly, o evento de software livre, o pessoal colocou IPv6 na rede, não avisou ninguém, só ativaram IPv6 lá. Mais de 10% do tráfego começou a fluir sobre IPv6. Não precisaram de nenhum esforço ativo de sair configurando nada, estava no automático. Então, já existe muito conteúdo na internet, esses conteúdos que a gente está mais acostumado a acessar, já estão disponíveis e já estão funcionando via IPv6. Então, na minha opinião, é uma coisa que, vamos dizer, já é uma realidade. Pode não ser ainda para as nossas redes corporativas, aqui no NIC é, mas pode não ser para a maior parte das redes corporativas, para as empresas, muito menos para usuários domésticos. Mas na internet, de uma forma geral, isso já é uma realidade bastante presente, já é algo que funciona, já tem qualidade de produção, já está aí, já está operando. Está bom? Meu nome é Paulo, sou da HP. E uma das grandes dificuldades de empresas de outsourcing é rotear redes de centenas de clientes corporativos na rede de gerência interna da empresa. Eu quero saber como que o IPv6 ajuda a fazer esse tratamento de a empresa de outsourcing, gerenciar a rede do cliente e também fazer isso de forma segura. E como, de repente, o IPsec pode... O IPv6 ajuda também o IPsec a fazer essa comunicação de forma segura. É porque cada empresa vai ter um bloco de IPs próprio, vai ter a sua numeração própria. Hoje, é provável que um dos problemas que vocês têm a fazer isso, é que cada uma dessas empresas que contratam vocês para gerenciar o recurso, eles usam blocos da RFC 1918, que são aqueles blocos privados, e eles colidem entre si. Então, isso pode ser uma dificuldade. Essa dificuldade não vai existir no IPv6. Mesmo que uma empresa tenha um bloco de endereços privados, os endereços equivalentes aos endereços privados no IPv6, que são os endereços chamados unique local, eles têm uma alta probabilidade de serem únicos para cada rede, porque eles são gerados aleatoriamente. Tem um prefixo de 40 bits aleatório. Então, isso deve ser um ponto. O IPsec também deve ser um ponto. O IPsec já poderia ser usado hoje com o IPv4, mas o NAT, na maior parte dos casos, impede isso. porque eles são incompatíveis. Você, na maior parte das vezes, não consegue passar IPsec por um NAT. Então, você usando IPv6, você consegue fazer túneis seguros de uma forma ponto a ponto, de uma forma muito mais simples, usando IPsec. E é muito mais viável utilizar isso do que com o IPv4. Eu acho que são ferramentas que podem ajudar, nesse caso, sim. Não sei, Lucas, professor. Hoje, do ponto de vista também de gerenciamento, em termos de MIB e suporte a SNMP e tal, você praticamente tem... IPv4 e IPv6 são equivalentes. Então, em termos de MIB, você consegue extrair informações de gerenciamento dos equipamentos, da sua rede, performance, e aí conviver com ferramentas de gerenciamento da mesma forma que você tem hoje para o IPv4. Então, em termos de protocolos de gerenciamento, você tem praticamente, acho que talvez não 100%, mas praticamente 100% de compatibilidade de IPv4 e IPv6. Mais perguntas, gente? Pessoal, bom dia. Eu sou o Júlio, trabalho como consultor de redes na NET. E eu queria até levantar um tema um pouco atual, que é essa questão de espionagem de dados, que está sendo bastante comentado atualmente, e trazer isso um pouco para o aspecto do IPv6. Se a gente pensar que, a partir do momento que todo mundo vai ter um endereço específico, e vai poder ter uma conectividade fim a fim, até um outro lado, na prática a gente vai conseguir estabelecer, que nem o colega falou, um túnel seguro, um IPsec, para criptografar nossos dados de uma ponta diretamente à outra. Esses dados teoricamente não vão conseguir ser visualizados pelo operador que está trafegando eles, mas a gente sabe que tem muita operadora que faz uma monitoração de IPI, uma inspeção de pacote, para monitorar perfil de cliente, para saber exatamente como o cliente está utilizando esse recurso de acesso à internet. Queria saber qual é a visão de vocês, a experiência de vocês, sobre esse assunto, se essa questão de privacidade vai ser uma coisa positiva ou negativa, na visão do cliente, na visão da operadora, no geral mesmo, do acesso à internet. A ideia é que o IPv6, ele passa a ter outro tipo de tratamento da questão de segurança. Hoje você tem situações em que você se preocupa muito com a segurança de perímetro, e você confia que internamente você tem as informações dentro de um determinado ambiente, ela tem um nível maior de segurança. O IPv6, quando ele passa a ser visível a toda a internet, em primeiro lugar, quer dizer que essa visão não é uma visão muito adequada, a gente sabe disso. Mas o IPv6, como ele vai ter presença na internet, a ideia é você deixar um pouco de lado a questão da visão de segurança de perímetro, e você trazer a segurança para os terminais. Você começar a pensar em estabelecer o seu ambiente seguro dentro do próprio terminal. quem vai fazer o gerenciamento desses recursos tem que ter algum dispositivo que permita que ele faça acessos. Nem toda a informação estaria se trafegando através desse estudo inseguro. Mas, de qualquer forma, se você trouxer a segurança para o terminal, esse gerenciamento teria que ser aberto de alguma forma, teria que ser desbloqueado para quem está fazendo o gerenciamento. Eu costumo falar que as mesmas preocupações que você tem em termos de segurança no IPv4, você tem que ter no IPv6. Você não pode descuidar nunca em termos de segurança. inclusive existem ataques principalmente em camada 2 por conta dos novos protocolos que são específicos do IPv6. Então, a preocupação de segurança tem que existir independente do protocolo. O seu antivírus tem que estar atualizado, a operadora tem que ter os mecanismos adequados de proteção contra o ataque, as empresas tem que ter a sua política de segurança da informação bem definida. A questão do IPsec é uma questão interessante porque o IPsec é um cabeçalho de extensão nativo do IPv6. E eu acredito que você vai usar o IPsec em situações específicas de conectividade com algum host em algum ponto em específico, porque aquela informação precisa ser decriptada do outro lado. A navegação em geral, por exemplo, o usuário de banda larga da net, que vai acessar conteúdo diverso na internet, possivelmente ele não vai usar essa conexão. Existem outros mecanismos que surgem como o DNSSEC que ajudam a aumentar essa segurança nas conectividades, inclusive IPv6. E a questão de você ter acesso a essas informações do usuário, existe uma série de discussões em termos de qual informação uma operadora pode ter do seu usuário, mas certamente, principalmente por questões legais, principalmente relacionadas à pedofilia, acesso a conteúdo ilegal, etc. Isso é uma preocupação do governo, é uma preocupação dos órgãos que estão aí discutindo a questão de usar NAT amplamente na rede, etc. E é uma preocupação hoje das operadoras de um modo geral. como controlar essa informação no IPv6 ou num cenário do uso massivo de NAT na sua rede? Olha, na minha opinião, a questão da privacidade na internet, a questão do IPv6 são transversais, elas não têm relacionamento entre si, ou seja, eu acho que o IPv6 não vai nem melhorar e nem piorar a situação atual. É uma discussão que essas discussões andam de forma independente uma da outra. Agora, tem gente que não pensa da mesma forma. Por quê? Porque com a possibilidade de você ter um endereço válido, um endereço global roteável no computador de cada usuário, e mais, esse endereço muitas vezes é atribuído com base no MAC Address, no endereço da placa de rede, no endereço físico do computador. Então, eventualmente, poderia se tornar mais fácil de você rastrear um usuário internet. Tem gente que afirma isso e tem uma pitada de razão, porque de fato você vai ter um endereço em cada computador e de fato numa das formas de atribuir endereço IPv6, que é pela autoconfiguração, você pode usar o MAC Address para atribuir esse endereço. Isso é padrão em muitos sistemas operacionais. Não é o único jeito. Tem sistemas operacionais que escolhem um endereço completamente aleatório. E daí o problema é outro. Numa rede corporativa muitas vezes você não quer um endereço aleatório, você quer um endereço fixo para poder identificar o usuário dentro da rede corporativa. Então, dentro da rede corporativa muitas vezes você não usa essa autoatribuição, você usa um DHCP, etc., ou uma configuração manual, algo assim. Mas assim, por que eu acho que mesmo com essa autoconfiguração e com o MAC Address não vai piorar a situação? Por coisas desse gênero aqui. Eu não sei se alguém já teve contato com esse site. É um site da Electronic Frontier Foundation, que é uma organização que trata dessas questões de liberdade na internet, privacidade e outras. E eles fizeram esse site que é bem interessante. Por que? quando a gente acessa qualquer página com um navegador qualquer, esse navegador de graça ele manda um monte de informações para o site. Então, essas informações todas aqui que vocês estão vendo são informações que eu não falei para o navegador mandar, o site não pediu, mas o site recebeu. Então, ele recebeu a versão do meu navegador, ele sabe que eu estou usando um macOS 10.8, ele sabe que eu estou usando aqui um Mozilla não sei o que lá, ele sabe que eu estou quais os plugins que estão instalados no meu navegador, ele sabe todas as fontes que estão instalados no meu sistema, ele sabe se eu estou com os cookies habilitados ou não, etc. Então, ele pode pegar todas essas informações que qualquer navegador que a gente está usando manda de graça para o site nos cabeçalhos HTTP e fazer um hash diferente disso. Isso daqui é equivalente a 21 bits de informação, esse hash. E daí, o que aconteceu? Por exemplo, ele fez esse hash para essa informação que eu mandei em 3.259.641 testes que já foram feitos nesse site, esse hash que foi feito para o meu navegador é único. Então, se com base nesse hash alguns sites forem capazes de calcular isso daqui com a mesma fórmula, eles vão conseguir rastrear onde eu estou navegando. Então, assim, isso já é possível de ser feito hoje com o IPv4 sem usar informação de IP. Você vê que não apareceu a informação de IP. A informação de IP seria uma a mais. Pode tornar isso um pouquinho mais fácil, eventualmente? pode, mas a situação, vamos dizer assim, a possibilidade de rastrear os usuários, ela já é real hoje com o IPv4. Então, eu acredito que a situação não vai piorar usando o IPv6 e os pontos positivos de você ter os endereços válidos, eles ultrapassam e muito eventualmente pequenos pontos negativos ou um grau muito pequeno de piora nessa questão aqui ou em outras questões. As vantagens de você ter os endereços roteáveis na mão e não ter que compartilhar endereços na rede tem inúmeras vantagens, inclusive para a segurança. Perguntas mais? Eu acho que tinha no chat também, depois passa para o Edwin também. Vou fazer mais um. Voltando de novo para o usuário final do nosso caso lá, a gente no início tinha aquele projeto do IPv6, ele tinha uma linha parecida com o IPv4 em que a gente falaria sobre ter dentro da rede uma faixa reservada e uma faixa que acabou sendo deprecada depois. Então, hoje a ideia é que todo mundo vai ter IPválido, o que é bacana porque você tem a posição da rastreabilidade também, tem muita coisa legal nisso. Agora a pergunta é como que vai ficar nesse caso para nós empresa final para obter esses IPs? Como é que já está isso? Eu já posso ter um IP hoje nesse sentido? Eu já tenho isso disponível e eu vou ficar vinculado ao meu provedor ter essa possibilidade também ou eu posso saltar nesse caso? Para a maior parte das empresas você vai continuar vinculado ao provedor. só que existem técnicas se você tem multiprovedores existem técnicas para você trabalhar com múltiplos endereços simultaneamente. Se você é um sistema autônomo você pode adquirir os blocos diretamente com o NICBR que é um sistema autônomo uma rede que usa BGP uma rede que tem uma certa complexidade por exemplo uma rede que tem acima de 250 hosts e quer fazer multi-homing quer ter vários provedores para conectar nela já justificaria ela se tornar um sistema autônomo tem uma dificuldade um pouco a mais que é gerenciar o protocolo BGP na borda então tem empresas que não querem por conta disso mas aí tem que estudar cada empresa tem que estudar caso a caso se a empresa não for um sistema autônomo tiver um provedor só é simples os IPs vão ser daquele provedor é mais fácil você renumerar redes em IPv6 do que em IPv4 porque os tamanhos de blocos que os provedores atribuem para os usuários são comuns então o provedor ele vai te dar para uma empresa ele vai dar um bloco de tamanho barra 48 no IPv6 e isso é mais ou menos padrão então se você trocar de provedor você vai trocar o prefixo só você vai trocar a parte inicial do endereço não precisa refazer todo o teu plano de numeração você vai ter um bloco de tamanho diferente então existe se você decidir trocar o provedor e mudar o bloco sim existe um trabalho mas ele não é tão grande quanto é no IPv4 e existe a possibilidade de você trabalhar com mais de um provedor ser multiprovedor e trabalhar com vários blocos simultaneamente agora o endereço que você citou que foi que hoje é considerado obsoleto não existe mais existe um substituto para ele que foi o que eu citei ele chama Unique Local então existe uma espécie de endereço privado para IPv6 também e ele pode ser usado em algumas ocasiões então por exemplo se você tem algum sistema que é completamente isolado da internet na sua empresa não precisa acessar a internet mesmo sei lá você tem um conjunto de impressoras e você não quer que aquilo seja acessado via internet você poderia usar endereços válidos para aquilo poderia mas você pode também optar por usar o equivalente ao endereço privado só não dá para usar ou não é recomendável usar esse endereço privado em conjunto com o NAT para acessar a internet no modelo que é o IPv4 isso não é uma utilização recomendável não vou dizer que é impossível fazer mas não é o padrão não é o recomendado tem outras soluções para esse tipo de situação que eventualmente são melhores pelo menos para a maior parte dos casos mas pode até existir algum caso em que se use existe um NAT para o IPv6 é mais ou menos recente só que ele é diferente do IPv4 no sentido que ele não serve para você compartilhar endereços então seria um NAT de um para um você tem um endereço privado de um lado endereço válido do outro você faz um mapeamento de um para um com blocos de tamanhos iguais dos dois lados existe algumas situações em que isso é útil e pode ser usado e alguns vendors oferecem essa essa possibilidade nos equipamentos também só não é o padrão não é o vamos dizer assim o caso genérico de uso não é esse como é no IPv4 hoje a criatividade do pessoal não tem não tem limite o pessoal outro dia a gente recebeu um processo de concorrência que o dia suporte NAT66 então salvo exceções o endereço começa com 2002 por exemplo ele é um endereçamento digamos privado no conceito de não se usar a analogia com o IPv4 mas se chama Unique Local existem outros blocos que são roteados só dentro do domínio da rede e outros que são globais que são roteados na internet então tem tem algumas técnicas que você usa endereçamento local que ele não é roteável ou seja se você for querer divulgar ele na internet o próprio sistema operacional dos equipamentos de rede não vai aceitar mas não é não é o recomendado se você tem a possibilidade de usar endereçamento público um uso interessante que você teria para esse bloco de Unique Local é quando você tem informações sensíveis na empresa e que você só quer que ela seja acessada internamente então você pode ter aqui um setor que você faz assim uma que é dito setor de segurança profunda em que você poderia utilizar esse tipo de endereçamento e aí com certeza aquele servidor não vai ser acessado por mais ninguém externamente uma pergunta aqui do chat do Ellison para fazer a migração hoje com menos impacto é interessante fazer uma segunda rede só IPv6 ou colocar IPv4 e IPv6 na mesma rede resposta de consultor depende não depende no sentido de se a sua rede suporta a convivência dos dois protocolos como eu falei na minha apresentação tem pouco mais de 20 talvez hoje um pouco mais de 20% dos equipamentos de rede suportam IPv6 das empresas redes corporativas mundialmente na América Latina esse índice é até menor então se a sua rede suporta se os seus roteadores seus switches seus servidores seus hosts em geral suportam IPv6 você não precisa montar uma rede apartada para IPv6 você pode os mesmos equipamentos podem trabalhar nas duas pilhas de protocolo é o que a gente chama de dual stack que é a técnica mais recomendada além disso você tem alguns mecanismos de tonelamento por exemplo ISATAP é um outro mecanismo de tonelamento que você pode ter uma infraestrutura IPv4 host IPv6 e tunelar aquele tráfego em cima da sua infraestrutura v4 existente porque ela não suporta então você pode juntar ilhas na sua rede usando mecanismos de tunelamento mas o ideal é que você consiga habilitar os dois protocolos simultaneamente sempre lembrando aqueles aspectos relacionados a performance ao consumo de tabela de roteamento consumo de CPU e etc eu diria que é até interessante ter uma rede apartada para efeito de treinamento para a pessoa poder ganhar confiança e experiência de como trabalhar com essa rede mas não existe nenhuma limitação depois de você fazer uma implementação é claro que levando em consideração todo o ambiente todos os recursos como o Lucas tinha colocado no começo quer dizer para verificar quais são as áreas que devem ser transferidas para o novo protocolo aí sim eu acho que não tem nenhuma razão para manter duas redes separadas mais uma pergunta aqui do chat do colete da Unesp na opinião dos panelistas o que dificulta mais a implantação do IPv6 nas empresas enfim tem uma série de dificuldades como você mexe com o mercado como um todo a internet como um todo desde o conteúdo até o dispositivo final que a gente usa o nosso computador o nosso sistema profissional é complicado é um processo demorado não é à toa que já há tantos anos se a implementação do IPv6 ela está ocorrendo então a maior dificuldade que existia até um tempo atrás era a falta de conteúdo as empresas não investiam em IPv6 porque ia acessar o que? não ia acessar nada porque não tinha conteúdo na internet então movimentos mundiais que mobilizaram várias empresas como o Google como o Facebook como a Microsoft com o Bing com fabricantes como a Cisco e outros empresas locais no Brasil também de provedores de conteúdo terra UOL universidades fizeram um movimento global e uma espécie de associação global para efetivamente implementar o IPv6 então aconteceram testes mundiais de IPv6 em 2011 ano passado aconteceu o lançamento mundial do IPv6 o IPv6 World Launch que definitivamente deixou habilitado a resposta em Quad A nos DNS e nos sites das empresas deixou habilitado o acesso a IPv6 antigamente você acessava IPv6 em um determinado provedor e você entrava em uma white list você tinha que estar cadastrado para poder acessar hoje você não precisa mais isso pelo menos nos grandes provedores então existe um movimento do mercado dos grandes provedores de conteúdo grandes fabricantes estão investindo milhões e milhões de dólares no desenvolvimento de equipamentos e sistemas operacionais que suportam o IPv6 há um movimento do mercado de que os devices os computadores os smartphones os sensores os carros tudo suporta o IPv6 então esse ciclo ele se fecha então passa a ser mais fácil você implementar o IPv6 hoje em dia então eu acho que esse ciclo da falta de conteúdo versus a falta de equipamentos com suporte ele está se rompendo e a implementação do IPv6 pode ser feita com mais facilidade o desconhecimento faz com que a gente demore para tomar uma atitude desse tipo então eu acho que a questão da formação você formar pessoas que sejam capazes de fazer um plano local e que tenham conhecimento de toda a infraestrutura é um caminho que vai facilitar tem essa outra questão que enquanto eu não tenho um serviço de 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 conexão IPv6 direta os túneis são os é o caminho mais natural mas ele não 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 dá para a gente a real dimensão da da melhoria de desempenho que o IPv6 é capaz de promover então toda aquela questão de de como que você acessa o mundo externo né a internet e surgiram alguns mecanismos de você privilegiar o IPv6 mas o fato de ele ser mais demorado que o IPv4 quando ele é atanalado faz com que o time out o tempo de espera ele pode ser excedido e eu perder essa a possibilidade de fazer uma conexão você ter esse sistema implantado dentro da empresa para uso local o que poderia fazer era tornar melhorar o conhecimento da equipe que vai ter que administrar isso no futuro então já é bem interessante mas essa implantação toda ela acontece né à medida que você tenha melhoria no resultado que você tem você se motiva mais né eu diria que no caso das empresas começar a fazer isso logo né fazer a implantação não é nenhuma questão de se preocupar com impacto mas é uma questão de formar quem vai ter que gerir a rede IPv6 no futuro então valeria a pena fazer um esforço nesse sentido pessoal a gente está a gente já estourou o tempo né um pouquinho tem muita questão ainda acho que mais escolhe uma vou fazer a última aí porque a gente tinha combinado 11 horas já né então teve probleminhas com streaming tudo mais passamos um pouquinho mas eu também não quero abusar muito do do horário combinado vou fazer mais uma pergunta então que ainda é um termo que não foi abordado é vai existir alguma ação preventiva sobre o mercado negro de pv4 blocos inteiros ociosos para venda antes de vocês responderem eu quero fazer uma também junto para vocês finalizarem então além de abordar a questão dos blocos de pv4 eu queria que vocês abordassem a questão de quando quando começar quando começar esse processo pensando principalmente numa empresa usuária da internet não no provedor numa empresa que eventualmente pode ter até um e-commerce algo assim mas que pode ter só uma presença só um site na internet ou pode ser só usuário então quando começar esperamos acaba começamos agora esperamos acabar os IPs esperamos outras empresas vantagens desvantagens o que vocês pensam dessa questão sobre os blocos pv4 mercado negro de blocos pv4 vocês devem ter visto um tempo atrás a Microsoft pagou 7 milhões de dólares por cerca de 600 mil endereços que a Nortel disponibilizou durante o processo de reestruturação da empresa é o mercado é o mercado é muito por que que os Estados Unidos ainda não acabou deveria ser o primeiro né porque lá tem muito bloco disponível você pega empresas fabricantes de automóveis que no início da internet ganharam blocos barra 8 é muito difícil você utilizar esses blocos hoje em dia talvez eu não tenho pleno conhecimento talvez o Antônio possa até falar se existem acordos governamentais lá nos Estados Unidos para que isso aconteça eu acho difícil porque é uma questão de propriedade a empresa pode vender se ela quiser como a Nortel fez então não é definitivamente não é o caminho comprar os blocos IPv4 que eventualmente estejam disponíveis até porque seria uma solução de curtíssimo prazo no Brasil eu acho muito difícil ter um mercado negro de IPv4 eu acho que não existe quando começar a implementação do IPv6 nas empresas no setor corporativo minha resposta seria já eu escrevi um advisor que chama IPv6 a hora é agora e eu me lembro de ter escrito isso em 2011 e já era a hora e estamos em 2013 e a hora já está passando na verdade então quando você vê e a gente tem trabalhado nisso no dia a dia com operadoras e grandes empresas também já se movimentam nesse sentido as operadoras investindo milhões de reais no deployment na implementação de IPv6 significa que isso está para acontecer e em breve o setor corporativo ele é afetado por essa conectividade em IPv6 já existe a oferta de conectividade em IPv6 então por que não por que não começar existe uma questão muito importante que o professor Antônio colocou que é a questão de capacitação e sem dúvida é um ponto muito importante as pessoas que operam as redes elas tem que ter conhecimento sobre esse novo protocolo eu dei o exemplo dos primeiros testes que eu fiz com IPv6 uma questão de troubleshooting o próprio troubleshooting da rede ele muda um pouco novos protocolos de roteamento você tem que novas versões dos protocolos de roteamento você tem que implementar uma série de outras coisas então o tempo para que você não gaste milhões de reais numa vez só porque você está atrasado na implementação você pode começar agora e fazer a implementação do IPv6 em fases na melhor estratégia que se aplicar à sua empresa seja começar pelo website ou seja começar por um laboratório ou pelo core da sua rede ou pela borda existem várias técnicas mas a minha recomendação é que comece já você saia daqui e vá lá para o seu CEO e dizendo ferrou vamos ter que implementar IPv6 no curto prazo vamos começar o planejamento para que isso aconteça no período que for melhor financeiramente para a empresa de vocês a gente não tem domínio da régua do tempo então a gente só pode começar de agora para frente mas eu diria que se fosse possível a gente deveria ter começado ontem e se puder puxar um pouquinho a régua acho que todos nós deveríamos fazer esse movimento esse trabalho ele é um trabalho de longo prazo é um trabalho que começa a gente tendo experiência ganhando experiência naquilo que a gente está desenvolvendo então o já pode ser assim para quem nunca fez nada nesse assunto seria começar a tomar contato com a informação e com os métodos que ele pretende utilizar para quem já tem alguma experiência avança mais um pouquinho e avança o mais rápido que for possível porque também por outro lado se é inevitável a gente precisa olhar para isso com muito carinho e fazer um planejamento bom para que a gente não seja colocado fora desse vagão que está caminhando e que de uma certa forma não depende muito da gente a gente vai ter que para a gente poder acompanhar esse processo a gente tem que estar dentro dele e fazendo o maior esforço possível para ficar muito bom naquilo que está fazendo com relação com relação ao mercado entre outras coisas eu acho que quem estiver pensando nesse modelo ele está assim ele vai fazer um investimento o mercado negro ele assim como o mercado de ações é um mercado incerto ele corre o risco de comprar em alta e ter que vender depois em baixo então eu diria que mesmo que tivesse alguma chance de de se juntar esses blocos daqui a algum tempo ele vai não vai ter mais nenhum valor então eu até oriento a não fazer esse tipo de investimento acho que sobre só fazendo um comentário sobre o mercado eu absolutamente não entendo porque que a microsoft comprou isso na américa do norte porque o arinho ainda distribui os endereços assim como aqui a gente ainda distribui quer dizer você lucas citou antes que é difícil para as operadoras conseguirem IPs assim não não está mais difícil agora do que antes simplesmente o pessoal do registro BR aqui que é o departamento do NIC BR que cuida disso cuida da distribuição no país o pessoal é bastante rígido no sentido de não permitir que ninguém faça estoques indevidos então o pessoal é bastante rígido no sentido de verificar mas olha todos esses blocos que você já tem que você já me pediu estão sendo uma porcentagem adequada deles você sempre tem um certo desperdício na hora de você fazer a distribuição dos IPs mas uma quantidade adequada desses IPs já está sendo realmente utilizado já está então está então está um bloco novo você precisa crescer então é mais às vezes você perde um determinado tempo nessas justificativas mas o intuito não é dificultar o processo mas sim garantir uma distribuição justa conforme a necessidade de todo mundo mas a distribuição do IPv4 ainda acontece então eu não agora nesse momento eu não vejo porque alguém procuraria comprar IPs depois tem a questão que o professor Rigo colocou muito bem aqui que isso é uma isso é uma solução de curto prazo é uma solução que não vai não vai atender não tem como a internet deixar de implantar IPv6 se você fizer uma redistribuição de todos os IPv4 que estão lá na mão de algumas empresas na América do Norte que não estão usando aquilo muito bem como a internet começou lá e no começo não sabia muito bem a dimensão disso e distribuiu blocos grandes demais para algumas empresas americanas e estão desperdiçados só que se você juntar todos você vai dar um fôlego do que? de talvez alguns meses para a internet se tanto e depois você vai ter que ir para o IPv6 então talvez um provedor estiver extremamente desesperado o cara tem que estar com a corda no pescoço para fazer isso mesmo porque senão não compensa porque o valor disso em poucos anos vai cair a zero ele vai jogar dinheiro na lata do lixo ele não vai conseguir não comércio que ele vai comprar depois revender não ele vai comprar aquele negócio usar depois vem o IPv6 o valor do IPv4 cai a zero porque ele vai se tornar inútil na hora que uma porcentagem grande não digo nem todo mundo na hora que uma porcentagem grande da internet estiver operando com o IPv6 o IPv4 vai se tornar simplesmente inútil vai começar a sobrar daí quem que vai querer vai ter um monte de gente querendo vender e ninguém querendo comprar então é uma solução de curtíssimo prazo e outra coisa mesmo que eu pegasse um bloco desses dos Estados Unidos e roteasse em outro lugar do planeta fazer uma ação coordenada de todos os provedores para que o roteamento desse bloco aconteça da forma correta tem uma dificuldade tão grande ou maior do que fazer o próprio deployment do IPv6 então realmente não faz sentido esse mercado negro ou compra de endereços para preservar o IPv4 não faz sentido não resolve o problema e não resolve nem o problema de forma geral e nem o meu problema em particular então eu estou falando eu não entendo a posição da Microsoft pelo menos eles devem ter uma razão lá eu só não consigo entender porque vamos vamos nos colocar na posição do provedor de serviços então eu estou está faltando IP eu quero fazer eu deploy mais serviços mais sites mais espelhos dos meus sites eu preciso de mais IPv4 vou colocar o IPv4 lá mas eu preciso colocar IPv6 também porque senão o resto da internet está migrando para IPv6 o problema é o usuário que vai chegar no meu site o problema não é se eu tenho mais IPs para o meu site ou não entendeu então talvez a Microsoft tivesse algum processo de expansão da rede de distribuição de conteúdos deles alguma coisa assim da distribuição de updates montagem de alguma CDN própria que eles estivessem desesperados para conseguir mais IPs talvez fosse isso mas isso não 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 resolve tira o ônus deles de implantar IPv6 também porque mais para frente o usuário vai querer chegar lá o usuário vai estar com o IPv4 compartilhado com o IPv6 nativo e se a Microsoft não tiver IPv6 também o usuário não vai conseguir chegar bem então não resolve o problema não substitui a implantação de IPv6 o que eles tiveram que fazer o Bing já responde IPv6 então bem lembrado o Bing que é da Microsoft que é o buscador da Microsoft responde IPv6 último comentário com relação a venda de IPs no LACNIC hoje isso ainda não é permitido em algumas regiões tem uma política que permite que uma um detentor de blocos IP passe os blocos para outro no LACNIC não existe nenhuma política para permitir isso só existe eu acho que entre o ARIN e o APNIC que é a América do Norte e a Ásia Pacífica bom gente se você o professor Rigo o Lucas se vocês tiverem algum comentário final por favor façam eu só queria agradecer mais uma vez Antônio obrigado pelo convite e colocar à disposição se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre o tema que eu pessoalmente acho muito interessante e agora eu recomendo o livro do nosso colega Samuel que está no forno eu também agradeço aos participantes ao ao NIC pelo convite e a todas as os nossos colegas que estão assistindo pela internet muito obrigado bom então agradeço Lucas agradeço professor agradeço vocês todos aqui presentes no chat a gente tinha teve mais ou menos umas 120 pessoas acompanhando no streaming via internet pelo que o pessoal falou chegou a ter umas 250 pessoas acompanhando também agradeço a todo mundo que acompanhou remotamente por gentileza preencham o questionário de avaliação para a gente é importante para os próximos eventos e obrigado o pessoal que está aqui presente o o café da manhã que estava servido quando vocês chegaram ele continua ali fora acho que o pessoal deu uma esquentadinha nas coisas que eram quentes alguma coisa assim eu acho que ele estava ali até agora há pouco quando a gente sair a gente descobre mas se ele estiver ali ainda vocês se sintam à vontade para se servir tá bom obrigado 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 Obrigada.